Ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião, destina-se a apreciar a matéria constante da pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados, projeto de lei número 459-2019, no primeiro turno, Dorgal Andrada, deputado Dorgal Andrada, projeto de lei número 2553-2015 e o projeto de lei 125-2019, no primeiro turno, deputado Fernando Pacheco. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Presidente, pela ordem. Presidente, considerando que o deputado Dorgal Andrada ainda não chegou, gostaria de pedir a inversão da pauta para que o PL 1072-2015, em primeiro turno, possa ser apreciado em primeiro lugar. Esse é o requerimento, senhor presidente. Em votação, o requerimento do deputado Sérgio Rodrigues, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra, aprovados. Então, o projeto de lei número 1072-2015, primeiro turno, dispõe sobre a comunicação em operação que envolva o emprego de explosivo e seus acessórios. O autor é o deputado Sérgio Rodrigues. O relator é o deputado Fernando Pacheco. Com a palavra. Bom dia, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado Elitar Kino. Bom dia aos demais deputados, deputadas, todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1072-2015. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, relatório. De autoria do deputado Sérgio Rodrigues, o projeto de lei 1072-2015, dispõe sobre a comunicação em operação que envolva o emprego de explosivos e seus acessórios. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Posteriormente, a Comissão de Segurança Pública, ao analisar o mérito da matéria, opinou pela aprovação, acolhendo o substitutivo da comissão que a precedeu. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, a linha D do regimento interno. Fundamentação. A proposição em tela dispõe que qualquer operação que envolva a utilização de explosivos e seus acessórios no território do Estado, deverá ser precedida de comunicação formal à Secretaria do Estado de Defesa Social. O referido projeto estabelece ainda que tal comunicação deverá conter informações que se especificem o material a ser utilizado, a atividade a ser desenvolvida, o local e o período da sua realização, a qualificação completa das pessoas físicas e jurídicas responsáveis pela atividade, em especial o encarregado de fogo e a placa do veículo em que o material será transportado. Não obstante, a proposição ressalta que a comunicação nela prevista não é condição para a utilização de explosivos e de seus acessórios e assinala que o dever nela veiculado tem por objetivo a preservação da segurança e da ordem pública, bem como a garantia da incolumidade da pessoa e do patrimônio. A proposição estabelece ainda sanções em caso de descumprimento de seus dispositivos. O autor do projeto, em sua justificação, afirma que o objetivo é coibir os assaltos às agências bancárias com emprego de material explosivo que são obtidos pelos criminosos por meio de furtos e roubos em empresas que exercem atividades em que há emprego de tais artefatos. A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbvices de natureza jurídico-constitucional a impedir a normal tramitação do projeto, uma vez que o tema se encontra no domínio da competência remanescente otorgada aos Estados-membros pela Constituição Federal no artigo 25, capto e parágrafo 1º. Capto e parágrafo 1º. Todavia, a fim de adequar a proposição às normas legais federais que tratam de explosivos e seus acessórios, a Comissão apresentou o substitutivo número 1. Em sua análise, a Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação da matéria, uma vez que a proposição em exame implementa medidas necessárias à prevenção e à repressão do desvio desses materiais para o uso criminoso e nocivo à sociedade. No que concerne a competência desta comissão para proceder à análise do projeto, há que se observar que a implementação das medidas propostas não implica aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado para o erário e, portanto, não está condicionada ao cumprimento de requisitos legais. A proposição apenas veicula normas de polícia administrativa incidente sobre os particulares que explorem atividades econômicas com a utilização de explosivos e seus acessórios e estabelece sanção para o descumprimento das obrigações previstas na proposição. No entanto, com o intuito de aperfeiçoar a proposição, apresentamos o substitutivo número 2, que exclui o termo comércio do artigo 1º da proposição, haja vista que, conforme o inciso 6º do artigo 21 da Constituição da República, compete à União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Além disso, para evitar que as referências ao Decreto Federal nº 3.665, de 2 mil, fiquem desatualizadas, diante das constantes modificações em seu conteúdo, substituímos esse termo por legislação pertinente. Também alteramos a denominação Secretaria de Estado de Defesa Social, SEDES, para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, uma vez que houve alteração no nome do órgão responsável pela área da segurança pública nessa gestão do Poder Executivo. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1072, barra de 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir redigido. Substitutivo nº 2, dispõe sobre a comunicação prévia de operação que envolva explosivos e acessórios explosivos no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, as operações de transporte, armazenamento e deflagração de explosivos e acessórios explosivos no Estado serão precedidas de comunicação formal à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP. Parágrafo 1º, para os fins desta lei, são considerados explosivos e acessórios explosivos os produtos assim definidos na legislação pertinente. Parágrafo 2º, a comunicação de que trata esta lei deverá ser feita com antecedência mínima de 24 horas do horário das operações previstas no capto e conterá as seguintes informações. Inciso 1º, detalhamento dos explosivos e dos acessórios explosivos a serem utilizados. Inciso 2º, descrição da operação a ser realizada. Inciso 3º, local e data de realização da operação. Inciso 4º, cópia do certificado de registro emitido pelo Exército Brasileiro, conforme legislação pertinente, em nome da pessoa física ou jurídica responsável pela operação a ser realizada. Inciso 5º, nome completo e endereço do encarregado de fogo. Inciso 6º, placa do veículo e cópia da guia de tráfego, conforme legislação pertinente, em caso de transporte terrestre de explosivos e acessórios explosivos. Artigo 2º, o não cumprimento do disposto no artigo 1º implicará a aplicação das seguintes sanções aos responsáveis. Inciso 1º, multa de 2 mil UFEMs, unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, 2 mil unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, incidindo em dobro em caso de reincidência. Inciso 2º, multa de 5 mil UFEMGS, casos em atividades correntes, acidente, extravio, furto ou roubo de explosivos, incidindo em dobro em caso de reincidência. Parágrafo único. A SEJUSP comunicará ao Exército Brasileiro a aplicação das sanções previstas no CAPT para fins de instauração de processo administrativo, conforme legislação pertinente. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Comissões, 4 de setembro de 2019. Os senhores, em discussão aparecer, com a palavra o deputado Vivílio Guimarães. Senhor presidente, inicialmente eu fiquei um pouco preocupado com esse projeto, se ele não iria dificultar em excesso algumas importantes atividades econômicas do Estado, em especial a construção pesada e as atividades de mineração, que usam explosivos na construção rodoviária, túneis, etc. Mas, lendo com cuidado, eu percebi que basta uma comunicação, não tem que esperar autorização, não tem laudo, não tem nada. Se é uma comunicação e se tem um locus, um local, um espaço na secretaria para receber essa comunicação, seja por e-mail, seja por que for, me pareceu razoável o projeto, me pareceu razoável. Ou seja, que as próprias empresas têm que ter um cuidado também de fazer a anotação e a comunicação. Hoje a comunicação é fácil, vai por um smartphone, a empresa vai ter o seu cuidado, tem que anotar. Então, não é para fazer explosões ali, a la diable, de qualquer jeito, não. Eu, inicialmente, fiquei um pouco preocupado, mas quando eu vi que a comunicação me pareceu positivo, mesmo nesses locais onde as atividades econômicas exigem com frequência a utilização de explosivo, hoje, em tudo isso, é viável, através da comunicação. Imagina, deputado Sargento Rodrigues, se essa lei estivesse em vigor, não haveria tal polêmica de Brumadinho, se teve ou não teve a explosão. Ou seja, ia obrigar as próprias empresas a ter cuidado. E uma comunicação, ela pode ser feita 10, 20 explosões por dia, comunica às 10, 20, 30 todo dia, manda a comunicação, tem que ter o cuidado de registrar. Então, por esse lado, que seja uma explosão maior, se for um fogacho, se for uma explosão secundária, que se comunique. Então, a minha preocupação com uma burocratização que emperrasse importantes atividades econômicas, com uma leitura mais atenta, essa preocupação se esvaiu, e eu voto favoravelmente ao projeto. Antes de mais nada, a gente quer só comunicar com prazer a presença dos alunos do Colégio Santo Agostinho, do quinto ano, certamente com as professoras aqui. É um prazer recebê-los, viu? Então, nós vamos colocar, encerrada a discussão, em votação o projeto. Os senhores deputados que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 1001-2015, primeiro turno, da nova redação ao capítulo do artigo 10 da lei, número 14699, de 6 de agosto de 2003, que dispõe sobre formas de extinção e garantias do crédito tributário e da outras providências, e revoga o inciso primeiro do mesmo artigo. Autora, deputado Sargento Rodrigues, em reunião anterior, foi adiada a discussão do parecer, a requerimento do deputado Dorgal Andrada. Agora, nós, então, já foi lido o parecer, em, continua em discussão. A palavra do deputado Virgílio Guimarães para a sua apreciação do projeto. Havia, na reunião anterior, publicamente aqui, eu me expus que eu havia me equivocado na leitura do projeto, eu havia feito a leitura do projeto original, e por uma distração, e não a leitura do parecer, e, portanto, do substitutivo que veio da Comissão de Constituição e Justiça, portanto, eu apus uma emenda que visava corrigir um assunto que já estava, na minha opinião, parcialmente corrigido. Sanado. Já estava sanado. A maneira de sanar, eu continuei entendendo que a maneira que eu coloquei na emenda é uma maneira mais dura, mas não é isso que vai me fazer manter uma emenda, já pronto o relatório, eu já reconheci publicamente o meu equívoco, de uma leitura de um projeto que já não era o que estava sendo votado. Tem uma parte da emenda que eu coloquei, que trata com um assunto correlato, mas não exatamente esse, mas já que o governo mandou um projeto de lei, o 1015, que trata de algo semelhante, essa outra parte da emenda, que apresentei, ela caberia com mais propriedade no projeto 1015, e seguramente farei a emenda, uma parte da emenda que apresentei. E, portanto, diante desses dois fatos, em discussão, o substitutivo e o outro fato, do governo, do executivo, ter já enviado um projeto que trata de assuntos correlatos, não tem sentido mais a manutenção da emenda, e, portanto, eu a retirei. Não, eu não considero equívoco. Vossa Excelência é zeloso, analítico, e faz a análise, assim, daquilo que sintetiza a sua posição, e não houve nenhum equívoco, nós entendemos isso. Bom, em votação, o parecer, do deputado Dorval Andrada, os senhores deputados que aprovam o parecer do deputado Dorval Andrada, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 1862, barra 2015, dispõe sobre o acesso de pessoas com deficiência visual aos livros didáticos nas bibliotecas públicas. O deputado autor é o deputado Elismar Prado, o relator é o deputado Fernando Pacheco. Pergunta se está em condições de ler o seu parecer. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1862, barra 2015, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. A proposição de lei em epígrafe, de autoria do deputado Elismar Prado, dispõe sobre o acesso de pessoas com deficiência visual aos livros didáticos nas bibliotecas públicas. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Posteriormente, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número 1, da comissão anterior. Vem agora a matéria a esta comissão para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei, em análise, pretende garantir que as unidades integrantes do sistema estadual de bibliotecas públicas disponibilizem acesso aos livros didáticos do ensino fundamental e médio para pessoas portadoras de deficiência visual. Para tanto, as unidades poderão optar, conforme os recursos materiais e humanos disponíveis, dentre os seguintes procedimentos. Inclusão de exemplares editados em braile, manutenção de exemplares gravados em fitas cassetes, veiculação de exemplares virtuais e disponíveis na internet e acessíveis por meio de programas sintetizados por voz, outras alternativas que se mostrarem viáveis. Além disso, para cumprir o disposto na proposição, é autorizada a colaboração técnica e financeira de entidade pública ou privada por meio de convênio ou instrumento congênere. Na justificação da matéria, o autor destacou que a Constituição Estadual assegura, em seu artigo 224, diversos direitos à pessoa com deficiência, visando a sua integração social e a facilitação de seu acesso a bens e serviços coletivos. Ele também afirmou que os livros falados, além de serem recursos muito baratos, apresentam também a vantagem de atender a pessoas que não tiveram a oportunidade de aprender a linguagem braile. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbvices à tramitação da proposição, a qual não apresentou vício de inconstitucionalidade de natureza formal, uma vez que o inciso 14 do artigo 24 da Carta Federal faculta aos Estados, pela via de competência concorrente, legislar sobre a proteção e a integração social das pessoas com deficiência. Porém, no intuito de adequar a proposição às legislações federal e estadual, assim como à técnica legislativa, a Comissão apresentou o substitutivo número 1. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência considerou a proposição meritória, visto que, abre aspas, com os recursos tecnológicos hoje disponíveis, os serviços oferecidos pelas bibliotecas podem propiciar meios eficazes de acesso do deficiente visual às informações transmitidas por meio da escrita. Além dos livros em braile e em áudio, os softwares de voz ou leitores de tela são importantes ferramentas para a inclusão cultural e social à disposição dos deficientes visuais. fecha-se aspas. Dessa forma, a Comissão se mostrou favorável à proposição, assim como ao substitutivo número 1, o qual ampliou a abrangência do projeto ao estabelecer que os serviços oferecidos pelas bibliotecas não devem se restringir aos livros didáticos, mas incluir obras literárias para o público infantil e adulto, bem como periódicos. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta comissão, cumpre destacar que a implementação de algumas medidas previstas, tanto no projeto original, como no substitutivo número 1, a exemplo do desenvolvido de rede de comunicação para integrar instituições públicas e privadas que atuem na promoção do acesso do deficiente visual, assim como a manutenção do banco de acervo digitalizado destinado a essas pessoas, implicam criação de despesa ao erário, estando, portanto, condicionadas ao cumprimento de requisitos legais. Segundo o artigo 16 da Lei Complementar Federal, número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com as leis de diretrizes orçamentárias. Cabe destacar que o parágrafo 3º do artigo 16 da LRF ressalva das obrigações impostas ao gestor público decorrentes de ação que acarrete aumento de gastos à despesa considerada irrelevante nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. A análise do projeto demonstra o não atendimento dos requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que não foram colacionados documentos que comprovem a origem dos recursos necessários para a implementação das medidas propostas. Tampouco foi apresentada a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subsequentes, entre outros. Além disso, as despesas decorrentes da implementação das medidas propostas não se enquadram como irrelevantes para efeito da aplicação da ressalva de que trata o parágrafo 3º do artigo 16 da LRF já mencionado. Um outro ponto importante é que a Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi recentemente alterado pela Lei nº 23.373, de 9 de agosto de 2019, com a inclusão, no seu artigo 2º, de mais um objetivo para esta política, qual seja a adoção de mecanismo para garantir que o livro editado nas escolas sejam disponibilizados em formato acessível às pessoas com deficiência, inclusive em formato digital acessível. No intuito de adequar a matéria à legislação vigente, apresentamos o substitutivo nº 2, forma na qual consideramos que o projeto deva prosperar nesta Casa. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei nº 1.862, 2015, na forma do substitutivo nº 2, a ser redigido. Redação do substitutivo nº 2, acrescenta inciso ao artigo 2º da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 2º da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, o seguinte inciso 7º. Artigo, inciso 7º. A adoção de mecanismos para garantir o atendimento especializado à pessoa com deficiência visual nas bibliotecas integrantes do sistema estadual de bibliotecas públicas municipais. Artigo 2º. Esta lei entrevigou na data da sua publicação. Sala das Comissões, 4 de setembro de 2019. Este o parecer, este o substitutivo. Em discussão, o parecer. Com a palavra do deputado Virgílio Guimarães. Senhor relator, presidente, senhores, eu vou pedir vistas a esse projeto, esse parecer, porque eu sei que recentemente foi editado uma resolução do Conselho Federal de Biblioteconomia que trata especificamente desse assunto. E eu não tinha acesso ainda ao parecer do relator. então agora tendo o parecer em mãos. Eu já estava preocupado com esse projeto por essa razão mas aguardava naturalmente o parecer do nosso relator. Então, uma vez já ele tendo lido o parecer eu vou pedir vistas mas é apenas vou fazer um vou cotejar com esse tema que tem sido tratado até por uma coincidência eu tratei do assunto aqui na reunião passada dos conselhos profissionais e no caso objetivo do Conselho de Biblioteconomia que já se apesar que fala para levar em conta a legislação em vigor consultar os órgãos e naturalmente entre esses órgãos estaria o Conselho de Biblioteconomia mas eu por uma questão de cuidado eu vou pedir vistas mas sem nenhuma posição se encontrar isso não pode ser interpretado por esse lado mas apenas como a vontade de fazer o contejamento como já foi definido pelo Conselho de Biblioteconomia Concedido a vista regimental passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão indago os senhores deputados se querem fazer alguma apreciação sobre qualquer tipo de matéria ou propor matéria não havendo nós declaramos fica para a próxima reunião pode encerrar os assuntos que o Guilherme quer mais alguma coisa quer falar toma vontade não pode ficar cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata encerra os trabalhos e agradecemos a presença de todos convocando para a próxima